Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma história budista muito bacana que apesar de ser bem curtinha, tem uma reflexão muito importante para a gente fazer, não somente no dia de hoje mas também para a gente tentar modificar, tentar melhorar e tentar evoluir para o ano que se inicia de 2024 e o nome dessa história é Buda e a flor de lótus e conta essa história que certo dia Buda reuniu seus discípulos em torno de si e mostrou a eles uma flor de lótus que no budismo é o símbolo da pureza porque cresce linda e imaculada no meio de águas pantanosas então mostrando a flor a eles Buda disse o seguinte quero que me digam algo sobre o que eu tenho nas mãos o primeiro então já se prontificou e fez um verdadeiro tratado sobre a importância das flores e da flor de lótus em particular já o segundo discípulo compôs uma linda poesia sobre suas pétalas o terceiro discípulo criou e inventou toda uma parábola envolvendo a flor de lótus eis então que chegou a vez do quarto discípulo ele então se aproximou de Buda cheirou a flor e acariciou o rosto com uma de suas pétalas e disse é uma flor de lótus simples e bela eis então que Buda respondeu você foi o único que viu de fato o que eu tinha nas mãos e eu tenho quase certeza que assim como eu, você e muitas outras pessoas em diversos momentos da nossa vida, em diversas situações sejam com coisas ou pessoas às vezes a gente quer tanto alguma coisa que a gente enxerga além daquilo que é mostrado muitas vezes a gente veste aquele óculos rosinha de coração e vê tudo de uma perspectiva, de uma forma mais otimista quando a realidade não se apresenta dessa forma às vezes nós estamos sendo um pouco mais otimistas do que realistas e de repente floreando mais do que o necessário então seja na situação que for é muito importante a gente racionalizar o que nos é demonstrado o que nos é mostrado porque afinal de contas não adianta a gente tentar justificar diversas coisas quando a realidade está ali nua e crua e nós muitas vezes infelizmente não queremos enxergar porque enxergar e perceber a verdade nos exige uma mudança de comportamento nos exige um posicionamento então que nesse final de ano e no começo do ano que se inicia eu espero que vocês consigam ter cada vez mais esse discernimento das coisas que são apresentadas na nossa vida nas situações, nas oportunidades buscando de fato enxergar as coisas simplesmente como elas são então conta pra mim o que você achou dessa história o que você entendeu dessa mensagem tem mais alguma coisa pra complementar? escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber então é isso eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar o seu joinha se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima tá bom? então por hoje é só um beijo tchau, tchau